Música Bom pessoal, boa tarde, obrigado a todos, eu sei que é fim de dia, está todo mundo cansado, é difícil fazer a última palestra do dia, mas enfim, vou tentar trazer uma visão para vocês que seja interessante. Como já apresentaram aqui a minha palestra, vou tentar falar um pouquinho de como o pensamento ágil pode agregar valor para o marketing e como isso, o marketing ágil pode agregar valor para o business, principalmente quando a gente fala hoje do cenário de cloud. Vou tentar mostrar um pouco do que a gente pode conseguir de resultado, de agilizar resultado com isso. Antes de mais nada, queria perguntar aqui, quem está aqui na plateia, quem aqui trabalha com e-commerce, trabalha em alguma operação de e-commerce? Quem trabalha em fornecedor de soluções de internet? Tem alguém aqui que trabalha em outras empresas do mercado de internet? E tem alguém aqui que é empreendedor, enfim, não tem nada a ver com internet, mas está aqui para tentar usar internet no seu negócio legal, bacana. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então aqui da minha história, já me apresentaram, eu sou o Guilherme Mazola, eu tenho 15 anos aí de mercado de internet, de marketing, eu já passei por BBS, alguém aqui sabe o que é BBS? Alguém era da época da BBS? Tirando ele aqui, os dois aí, abaixa a mão rápido aí, porque senão queima o filme, né? BBS era antes do provedor de internet aí, então foi em 96, eu trabalhei em 93 numa BBS, que depois virou um provedor de internet, trabalhei até 96, então quando abriu a internet no Brasil, internet comercial no Brasil, eu estava trabalhando com isso já. Aí eu trabalhei em agência digital, trabalhei aí implantando e-commerce da Alex Mark, que é uma fabricante de impressoras aqui do Brasil, quer dizer, na verdade ela é americana, né? Mas trabalhei implementando e-commerce deles aqui no Brasil, trabalhei com a área de projetos web da Amil, assistência médica, vários anos, implementei várias coisas lá de internet, e hoje eu sou gerente de marketing de produtos lá da LocalWeb, da linha de software como serviço aí, que é a mais focada aí, que tem mais a ver com e-commerce, tá? Aí tem meu Twitter, enfim, quem tiver interesse pode seguir, agradeço. E eu sempre gosto de começar a minha palestra com esse filminho aqui, que é uma história, enfim, eu estou contando um pouco da minha história, vou contar um pouco da história do Beto também, se eu achar o mouse aqui, vamos lá, vou botar... Ops, falha técnica. Ops, falha técnica. Bom, não era para fazer muito chabá, só um pouco, mas eu gosto sempre de falar da história do Beto, do filme do Beto, porque ele é um filme que a gente fez com muito carinho lá, porque a gente acha que ele representa a história de muitos empreendedores que estão hoje começando suas operações online, enfim, ele tinha uma vontade de fazer um negócio legal, ele queria vender mais, pensou em abrir uma loja, mas, puta, custava um dinheirão, vender de porta em porta, enfim, tem toda a historinha do Beto, até que ele monta uma loja virtual, que foi a solução. Bacana. Ele começou a pedalar o negócio dele com a loja virtual, mas e agora? Para onde ele vai? É só isso? Ele botou a loja no ar, está feito, o negócio dele está resolvido? Na verdade, o Beto tem muita coisa para fazer ainda agora, que é a realidade que a gente vê que vários empreendedores descobrem depois de começar o negócio, porque a gente não imagina o tanto de coisa, na verdade, que está envolvida na cadeia de processos para fazer negócios, não só online. Então, ele tem que processar os pedidos da loja dele agora, enfim, tem que ir lá ver o que cada um está pedindo, fazer a separação, produzir as camisetas dele para poder mandar entregar, tem que despachar essas encomendas, fazer logística, tem que atender os clientes dele, ele tem que pagar as contas dele, enfim, do escritório que ele tem agora, de repente, da máquina, do suprimento, do insumo, para fazer as camisetas, ele tem que conseguir mais clientes para pagar essas contas todas, de preferência, organizar os dados, agora ele tem uma empresa, ele tem que prestar contas dessa empresa, e por aí vai, enfim, na verdade, esses desafios, além de ser a realidade dos pequenos empreendedores, são os desafios de todas as empresas, o que a gente vê é que essas tarefas acontecem em empresas de todo tamanho, só muda a complexidade, só muda a fase do jogo que cada um está, mas todo mundo tem que fazer gestão de produto, todo mundo tem que conseguir mais clientes, gerar demanda, fazer marketing, todo mundo tem que prestar atendimento, prestar suporte para os seus clientes, todo mundo tem que processar suas transações financeiras, isso mesmo que não seja um negócio de e-commerce, mesmo que não seja um negócio que esteja transacionando online, porque hoje em dia as empresas têm que fazer essas coisas todas, e os clientes delas, muitas vezes, estão já operando na internet em outras coisas, por exemplo, na parte de atendimento, por aí vai, logística, processo interno, etc. E o que a gente vê, na verdade, é que tem uma lei de tostines aí, vocês já devem estar cansados de ver esse gráfico aqui do EBIT, todo mundo mostra esse gráfico nas palestras, que mostra o número de consumidores online que só vem crescendo ao longo dos anos. Só em 2011, no ano passado, foram mais de nove novos milhões de consumidores, esse pessoal fez quase 54 milhões de pedidos no ano passado. E o que acho que é uma coisa bem importante é falar que muitas dessas pessoas que estão entrando para comprar na internet são da classe C. Por que isso é importante? Porque muda algumas coisas na maneira de interagir com essas pessoas. Muda, às vezes, os gostos dessas pessoas, o que elas estão procurando, a maneira com que elas tratam, com que elas enxergam o canal online. Mas é fato que hoje já 1% do PIB brasileiro vende vendas online. Então, enfim, já é uma máquina forte. E por que a lei de tostines? Porque esse cenário todo muito bacana incentiva um monte de empreendedores a abrir seus negócios, a tentar a sorte nesse mercado que está cheio de oportunidade. Então, tem uma pesquisa que mostra, saiu esse ano, que o Brasil é um dos cinco, se não me engano, países mais empreendedores do mundo. Então, o crescimento do número de empreendedores tem sido muito grande no país aqui nos últimos anos. Parte disso motivado pelo mercado, enfim, parte pela cultura. E aí você tem, enfim, o mercado está bom, tem um monte de gente que está querendo comprar online, então tem mais gente querendo vender online. Como tem mais gente querendo vender online e fazendo coisas legais, tem mais gente entrando para comprar coisas novas online. Daí vem a lei de tostines, que é a brincadeira. Mas essa mesma pesquisa que mostra que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mostra também que só 3% desses caras que estão empreendendo acham que o que eles estão fazendo traz alguma novidade para os seus clientes. Só 3% de quem se considera empreendedor, de quem está tentando a sorte, acha que está fazendo alguma coisa nova, alguma coisa inovadora. Mas esses mesmos caras, 70% deles acham que é importante fazer. Então, por que tem esse gap? Por que existe essa disparidade? A gente não sabe inovar? A gente não tem tempo para inovar? Muitas vezes é um pouco isso, sim. A gente não tem ideia de como fazer, a gente acha que não tem tempo, enfim. Acaba não priorizando, ou não tem ideia do que é inovar no seu negócio. Na verdade, tem vários aspectos de inovação. Segundo o nosso grande guru, Drucker, eu gosto muito dos pensamentos do Drucker, esse cara nasceu no começo do século passado, e as teorias dele ainda hoje são algumas das mais aceitas de administração e negócio, ele diz que todo negócio tem só duas funções básicas, marketing e inovação. Por quê? Porque inovação é criar coisas novas para os clientes, enfim, agregar algum tipo de valor para o cliente que você quer atender, e marketing é tudo o que você faz para levar essa inovação para esse cliente. Não é só campanha de TV e banner na internet. Então, essa é a visão dele, e acho que é uma visão importante para a gente balizar o que a gente está falando aqui. Todo mundo acha que é importante fazer inovação, a gente sabe que inovação é uma das fontes importantes de valor sustentável para a empresa, marketing é a outra, e por que a gente não consegue fazer essas coisas direito? Então, como é que a gente consegue aproveitar essas oportunidades todas, de mercado, sendo que é tão difícil? Aí, eu ouço um monte de gente falar, ah, não, é sorte de quem consegue fazer uma inovação, tem tempo, tem dinheiro, para inovar e conseguir vender mais para os clientes. E eu gosto muito daquela frase que diz que a sorte é quando a oportunidade encontra preparação. Parece clichê, mas é muito verdade. A oportunidade está aí, e tem gente que consegue aproveitar. Por quê? Porque essas pessoas conseguem se preparar, e no meio de tanta coisa, elas conseguem selecionar o que é importante no meio de um monte de bagunça, no meio de um monte de ruído, e fazer essas coisas acontecerem. O problema é que a gente tem de achar que isso é um negócio grande, complexo. Depois que a gente bota de pé, que nem a brincadeira que eu fiz do ovo de Colombo, depois que eu fiz, ficou claro, nossa, é tão fácil de fazer. Depois que você já descobriu como é que faz, é fácil de fazer. Mas, ainda assim, a gente encara isso como uma coisa complexa, uma coisa difícil de botar de pé. Então, para mostrar que nem sempre é tão difícil assim, é uma questão de mentalidade, eu vou fazer um parênteses aqui nessa sequência de raciocínio, e mostrar um case real, onde conseguiram inovar processos, e agregar valor aos negócios, com iniciativas de marketing. Então, eu vou falar aqui do case da Tesco e da Safeway. Alguém conhece esse case? Tá. Só tem uma pessoa. Para todos os outros que não conhecem, então, eu vou falar um pouquinho. A Tesco e a Safeway são duas cadeias de supermercado, ou eram, do Reino Unido, da Inglaterra. E, em 1995, no mesmo ano, na Inglaterra, as duas lançaram seus cartões de fidelidade. Os dois cartões ofereciam 1% de desconto para os associados, para poder incentivar o uso, e os dois cartões tinham como objetivo identificar os padrões de compra para melhorar o resultado do ponto de venda. Basicamente, era isso. Então, 1% era o preço que eles pagavam pelas informações dos clientes. Os dois surgiram na mesma época, com o mesmo propósito, com um formato muito parecido. E o que aconteceu? A Safeway seguiu o caminho de fazer uma análise profunda, bem detalhada, de todas as informações que eram geradas pelos cartões dos clientes. Eles conseguiram gerar uma segmentação super específica, contendo todas as nuances dos clientes deles. Então, eles sabiam, com uma profundidade incrível, tudo o que os clientes faziam. Ao mesmo tempo, a Tesco fez uma seleção de algumas poucas informações do que era gerado ali. Ela pegou essas informações, fez alguns testes, e só depois de testar, é que eles começaram a botar análises mais complexas e começaram a gerar mais ações em cima dessas informações. Quem aí acha que a Tesco se deu melhor? Quem aí acha que a Safeway se deu melhor? Para quem levantou a mão agora, então vamos lá. Mais um pedaço de informação. Em 2005, cinco anos depois, o vice-presidente da Tesco, Carlos Criado Pérez, falou que as pessoas tinham perdido interesse no programa de fidelidade, elas não davam mais valor para os pontos que elas tinham lá nos cartões. E aí, depois disso, alguns anos depois, na verdade, a gente vê um movimento de mercado que diz um pouco sobre a estratégia de cada um, sobre o resultado dessas estratégias, qual foi o sucesso de cada um. Então, para quem levantou a mão para a Safeway, errou. Porque a Safeway, em 2004, foi vendida por um concorrente de menor porte que eles, porque a operação deles já estava minguando, eles não conseguiram tirar resultado do programa de fidelidade. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, a Tesco já era citada como benchmark, como um case de sucesso nos programas de fidelidade. E até hoje, se vocês buscarem Tesco, Clubcard, normalmente vai aparecer um monte de resultado no Google falando de benchmark, como fazer um programa de fidelidade, como gerir informações dos seus clientes de varejo. E, como resultado de tudo isso, o Clubcard hoje é o maior programa de fidelidade da Inglaterra, do Reino Unido, e a Tesco tem quase o dobro de market share do concorrente mais próximo deles, muito em função da estratégia do Clubcard. Por que isso? Por que essa diferença? Quem apostou que quem fez uma análise mais profunda, detalhada, minuciosa, tinha se dado melhor, por que não deu certo? Foi uma mudança de mindset, foi uma mudança de mentalidade. É a história do pensamento ágil. Essa história da Tesco começa em 1995, que era o começo da internet, não só no Brasil, mas fora também, internet comercial, ainda estava no início, nos primórdios. mas com o passar do tempo, com o amadurecimento da internet, mais gente começou a ver que essa mudança de mentalidade era uma coisa importante, era uma coisa que ajudava a fazer negócios melhores. E aí, em 2001, quem conhece o manifesto ágil aqui de desenvolvimento? Alguém conhece? Não, todo mundo é de e-commerce aqui, quem é de TI normalmente conhece. Em 2001, um bando de malucos se juntou lá nos Estados Unidos e escreveu o manifesto ágil para o desenvolvimento de software. O que eles queriam com isso, basicamente? Eles queriam acabar justamente com aqueles projetos longos de TI, aquela imagem de que TI não entrega nada, TI é um troço que demora, atrasa tudo e custa um monte de dinheiro e não faz ninguém feliz. Só dá problema e dá dor de cabeça e ninguém entende, não sabe como usar. Em tempos já de amadurecimento da internet, isso foi muito importante, porque eles queriam fazer coisas menores, mas mais rápido, entregar valor mais rápido. Isso é importante, porque isso veio dessa mentalidade, o que eles chamaram de cultura ágil, começou na parte de desenvolvimento e eles falam que eles não estão, não é que eles não acham valor na parte de planejamento, controle, eles só acham mais valor em fazer, tentar coisas mais rápido e entregar resultados efetivos ao invés de ficar planejando um monte de coisas. E quando você vê os desafios dos negócios hoje em dia, a gente tem um cenário complicado, a gente viu ali no começo aquele famoso gráfico do EBIT, mostra que tem um monte de gente entrando para comprar, um monte de gente entrando para vender. Significa o quê? Mais concorrência. Então, a gente tem que ser mais adaptável, a gente tem que conseguir atender as demandas desses caras que estão entrando para comprar e de todos os stakeholders, acionista, dono da empresa, enfim, fornecedor, governo e por aí vai. Além disso, a gente tem que fazer isso antes da concorrência, tem que ser mais veloz e tem que fazer de preferência com um custo menor, porque o dinheiro não é infinito, então a gente tem que... Alguém aí tem dinheiro sobrando? Levanta a mão. Não, não é? Então, está bom. Se tivesse, eu ia pedir já. Aqui, o que eu falo, na verdade, o cenário de mercado que a gente está, já não é de hoje, óbvio, é o que já falava o Darwin, é a história da seleção da natural. Quem sobrevive é quem se adapta melhor, não necessariamente quem é o mais forte ou quem é o mais rápido, porque essas três coisas aqui são coisas distintas, é difícil de conciliar as três numa mesma ação, num mesmo programa, o tempo todo. Então, a gente precisa conseguir se adaptar muito rápido. E aí, como é que a gente consegue ter esse pensamento ágil de adaptação focado no marketing? Considerando que o marketing é um dos pilares de todos os negócios. Além de criar coisa nova, criar coisa interessante, seja essa maneira de vender ou o produto em si, é fazer marketing, porque ele tem que chegar no mercado, senão a empresa não existe. Então, já existem algumas teorias, enfim, um resumo do que elas pregam é isso que eu estou mostrando aqui. Então, quando a gente fala de pensar ágil no marketing, é primeiro a gente testar, experimentar ofertas, experimentar programas, experimentar iniciativas diferentes, rapidamente, em pequena escala de preferência, fazer piloto, fazer beta, fazer um teste controlado, fazer uma coisa muito rápida. E provavelmente vocês ouviram isso aqui já em outras palestras, teste AB, por exemplo, é o caso clássico de teste dentro do marketing, de marketing orientado por resultado, por métrica. Mas mais importante do que testar é medir e aprender o que funcionou, por que funcionou. E já cortar fora o que não está funcionando. Não gastar mais tempo com o que não está funcionando. Então, você faz um negócio rápido e logo, em pequena escala, já entende o que funcionou e o que não, já corta o que não está funcionando, e aí sim você se compromete com o que está funcionando. Você escala, você bota dinheiro, você bota mais tempo, mas aí você já sabe, você tem fundamento para falar eu estou investindo nisso porque eu sei que dá certo, porque eu já testei, eu já vi que fazer dessa maneira, por exemplo, vamos pegar o caso do teste AB, enfim, que é um caso clássico, a maioria de vocês já deve ter feito, ou ouvido falar, você faz lá, pô, uma peça A, uma peça B. Eu já sei que a peça A dá mais resultado, então, para que eu vou mandar a peça B para o resto da base? Esquece a peça B, manda a peça A, eu já vou ter ganho de resultado porque eu já sei disso. Mas eu não quero ficar só na tática, eu não quero ficar falando só de ação, teste AB, enfim, teste multivariado, isso é importante também, eu estou falando muito mais de estratégia dos negócios. O pensamento ágil no marketing bate com a seleção natural de novo porque ele prevê as mudanças incrementais. na natureza, se vocês verem a teoria da evolução do Darwin, o que ele fala? As espécies vão tendo pequenos incrementos, pequenas variações ao longo das gerações, e aí esses incrementos é que vão fazendo elas se adaptarem melhor. Às vezes tem uma mutação, que é um grande salto, é um grande projeto, uma grande campanha, no caso da natureza, que dá certo, mas várias não dão. Basicamente, o que eu estou dizendo é não dá para botar todos os ovos na mesma cesta, não dá para contar só com um ovão de avestruz lá, se esse aqui chocar é que vai dar certo, porque tem ovo que quebra, tem ovo que não choca, então você tem que pegar várias ideias, várias iniciativas diferentes para ir botando de pé. De novo, aprender como colocar cada um de pé, que pode ser diferente o jeito. Porque, para a gente ter uma boa ideia, a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias, porque isso é estatística. Não adianta, não dá para contar com aquele gênio criativo que tira uma ideia da cabeça e, puta, agora eu resolvi tudo. Na verdade, é aquela história do 1% de inspiração e 99% de transpiração. Faz, faz, faz. Falaram aqui no painel anterior da persistência, também acho que é muito importante, enfim, tentar várias vezes, testar várias vezes, até que, eventualmente, você consiga acertar. Agora, voltando ao e-business, enfim, voltando desse passeio aí no conceito e no case da Tesco, primeiro a gente tem que considerar que hoje quase todo business é e-business. A gente está falando muito de e-commerce aqui, hoje é um evento de e-commerce, óbvio, mas grande parte dos negócios hoje estão conectados de alguma maneira, como eu já falei. O cliente está pesquisando você na internet, o cliente está buscando atendimento na internet, às vezes ele está até transacionando lá, é que nem a brincadeira do smartphone, às vezes ele até fala, mas ele faz um monte de outras coisas antes de falar com você e você não está nem sabendo. Então, você depende do digital de várias maneiras. E-commerce é um assunto, enfim, que continua super em pauta porque a gente já fala disso faz muito tempo. Eu falei, enfim, que era veterano aqui do mercado de internet, essas velharias estavam lá em casa, são do ano de 2000. Já falavam aqui dez maneiras sensatas de guardia na internet, que era importante naquela época, e compras na web, teste avalia dez lojas online, barará, barará. Enfim, e-commerce é um assunto que a gente já fala há muito tempo, já tem mais de uma década que a gente fala de vender online. Então, por isso que ele é muito dominado hoje, já tem muito refinamento das táticas, a gente já fala muito de como melhorar a loja virtual. Mas o que eu quero falar é que a gente tem que ir muito além disso. Como eu falei, o marketing abrange coisas muito maiores, os negócios estão conectados de muitas outras maneiras, mesmo quando você não vende online, e a gente precisa estar ligado nisso. Porque com o crescimento dos clientes, a gente precisa crescer os canais de atendimento, os canais onde a gente toca esses clientes. E com tanta gente online, a gente precisa ter esse pensamento do mundo online também. E, quando eu falei antes, marketing não é só campanha. Marketing, na verdade, hoje, principalmente, ele é muito visto como o curador da experiência completa do cliente, de ponta a ponta. Desde que ele fez o pedido dele no site, enfim, o próprio site, a venda em si, mas depois, o pós-venda, como é que é o relacionamento com esse cara, como é que ele recebe o tracking do pedido dele, se ele está fazendo um pedido online, ou então, se ele fez um agendamento de alguma coisa pela web que ele vai receber, ou vai receber um serviço prestado em um local, como é que é a experiência dele toda? Tudo isso é marketing. E, junto com isso, saiu um estudo do Gartner, desse ano, do início desse ano, que falou que até 2017, ou seja, em cinco anos, os executivos de marketing vão estar gastando mais com TI do que os CIOs. Por quê? isso? O Gartner mostra lá uma série de tendências, mas, enfim, é resultado desse cenário que a gente tem de complexidade, marketing abrangendo muita coisa, marketing, na verdade, sendo um guarda-chuva que cobre uma série de ações. Não é só a turminha descolada e legalzinha que faz comunicação e bota a banha no portal e faz search, e anuncia em revista. Então, o marketing, hoje, tem que se preocupar com a experiência completa do cliente, então, ele tem que se preocupar com sistemas mais integrados, ele tem que se preocupar com sistemas de atendimento, ele tem que se preocupar com uma série de coisas que dependem de tecnologia hoje. Daí, daqui a cinco anos, eles estimam que o marketing vai estar gastando mais do que a própria área de TI com TI. E, quando a gente fala disso, a gente falou muito de pensamento ágil aqui, como a gente inovar, como a gente fazer projetos acontecerem mais rápido, e hoje a gente tem a tecnologia de cloud. Enfim, é um hype também, buzzword, cloud, cloud é legal, computação nas nuvens, que raio é isso? O que é computação nas nuvens? Alguém aqui sabe definir cloud? Levanta a mão. Ninguém, né? Por quê? Porque todo mundo fala e ninguém explica. E cloud, na verdade, a brincadeira do cloud é um bom companheiro para quem, para os CMOs, os executivos de marketing. Por quê? Porque ele vem atender essa demanda por adaptação rápida. Cloud é tudo que está na nuvem, tudo que roda online, no fim das contas. Um resumo muito simples é isso. As coisas que são em cloud são coisas que você acessa na internet, usa e está pronto. você não precisa ter dentro de casa. Especificamente, quando a gente fala de software como serviço, são as aplicações prontas, por exemplo, as lojas virtuais, as plataformas estão prontas, as ferramentas de e-mail marketing que vocês têm aqui fora, vários estandes dessas soluções, eles implicam em você pagar um serviço mensal e não ter que desenvolver por conta própria ou chamar alguém para desenvolver, gastar um dinheirão, de novo, enfim, entrar em uma coisa muito profunda para criar uma solução que você ainda nem sabe como é que vai usar, às vezes. Então, isso permite você deixar o investimento em infraestrutura, hardware, enfim, desenvolvimento com pessoas que só fazem isso. Você não precisa botar coisa no seu computador, você não precisa atualizar, você acessa tudo via web. Isso é que nem, como tem a analogia aqui, você sentar no restaurante e falar, eu quero o prato X, o garçom vem e serve. Tem gente que quer entrar na cozinha, mas mesmo hoje, quando a gente fala de cloud, a cozinha também pode ser alugada. Você não precisa montar a sua cozinha, comprar todas as panelas e ter todo o equipamento, fogão industrial e tal. Você pode alugar a cozinha pelo tempo que você precisar, do tamanho que você precisar. Você entra lá, cozinha o teu negócio, o que eu estou falando aqui? Servidor, por exemplo, infraestrutura. Você pode alugar servidor também sem ter que investir em tudo que tem no data center. E, num resumo muito simples do que eu estou dizendo, porque o que é o cloud é mais fácil comprar o leite do que manter a vaca. Eu gosto muito dessa plaquinha que eu encontrei em uma viagem, porque ela resume bem qual é o pensamento do que é computação em nuvem. Por que é mais fácil comprar o leite do que manter a vaca? É um resumo bom. É um negócio que te dá ganho de performance no teu negócio. Ao invés de você fazer imobilização de capital, fazer CAPEX, para quem está familiarizado com termos de balanço, enfim, de demonstração contábil, ao invés de você empatar dinheiro no negócio, na vaca aqui, que você tem que comprar a ração dela, tem que ter passo, tem que ter espaço, tem que ter veterinário, você tem que saber manter essa vaca e tem meses que você vai precisar de leite, tem meses que você vai precisar de mais, tem meses que você não vai precisar de nada. Se você pode transformar isso em uma despesa operacional, o PECS, se você pode ir lá no supermercado e comprar caixinha de leite na quantidade que você precisar, toda vez que você precisar. Então, essa é uma metáfora muito boa para quem não sabia o que é cloud, eu gosto muito dela porque ela tangibiliza, é isso, ao invés de você ir lá investir na tua vaca, você vai e compra o leite. Eventualmente, um dia você vai consumir leite para caramba e vai fazer sentido você ter a sua própria vaca ou você quer ter ela por motivos pessoais. Enfim, não vou entrar no mérito. Mas, você pode começar comprando a caixinha de leite. Essa é a história do pensamento ágil, você não se comprometer com coisas antes de saber se elas funcionam ou não para você. Então, otimizem os seus investimentos em marketing, em negócios, não saiam desenvolvendo mil coisas antes de saberem se elas funcionam, não saiam soltando um monte de campanhas antes de saber se elas funcionam. E quando a gente fala desse tipo de solução, das soluções em cloud, uma das vantagens que a gente tem é o time to market mais rápido. De novo, com a ideia do pensamento ágil. Esse daqui é um exemplo, é um cliente da plataforma Web Store, que é a loja virtual da LocalWeb. E eu trouxe ele porque eu achei muito bacana. Esses caras aqui, a Movtech, eles fornecem peças para impressoras 3D. É um troço super específico, eles são caras técnicos, eles têm conhecimento técnico. Eles tinham tudo para fazer a loja deles, se eles quisessem. Mas eles não quiseram, eles resolveram investir em uma solução pronta, que tinha um custo super barato, talvez não fosse a solução mais completa que eles já viram na vida, mas eles testaram o conceito muito rapidamente. E aí, o que eu posso falar de resultado, esses caras criaram a conta deles exatamente um mês atrás, dia 24 de julho. E contando aí que eles tiveram tempo para customizar o visual da loja, cadastrar os produtos, etc. Eles tiveram menos de um mês, então, na verdade, até hoje, de operação. Em menos de um mês, eles já estão faturando mais de 5 mil reais com essa loja. Então, como é que isso ajuda o cara? Ele pegou um negócio, uma solução pronta, já botou para testar, eventualmente, um dia, ele vai chegar à conclusão que ele precisa de algo mais customizado. Ele vai querer fazer o prato dele lá na cozinha. Beleza. Mas ele já sabe o que funciona, o que vende melhor e o que vende pior. Que tipo de interação os clientes dele precisam. Isso, na verdade, não é só para e-commerce, como eu já falei. Não é só para transação e venda. Envolve toda a cadeia. E, lá na LocalWeb, especificamente, a gente prega muito que o nosso propósito é ajudar os negócios não só a nascer, que nem o Beto, mas prosperar, se desenvolver através da tecnologia. Seja qual negócio for, de qual setor for, e qual tecnologia ele vai precisar. é isso que a gente quer fazer. Então, hoje a gente tem uma série de soluções já que atendem várias áreas de várias empresas. Mas, em vez de ficar falando aqui das soluções da LocalWeb, enfim, eu vou falar de dois casos aqui agora para começar a encerrar, de clientes que usaram de maneiras legais as soluções do cloud, no fim das contas, de software como serviço, e agregar valor para o negócio deles. O primeiro deles é essa empresa aqui que chama Estúdio 1111, e eles são uma loja virtual de videogames e acessórios para videogames, jogos, controles, etc. e eles também prestam assistência técnica. Eles são uma empresa de sete pessoas, ou seja, uma microempresa na melhor definição. E eles estavam vendendo bem já na loja deles, só que eles só atendiam o estado de São Paulo por uma série de questões, enfim, de manutenção e tal, e também do alcance da operação deles. Atendimento era um negócio difícil, eles queriam atender gente de fora de São Paulo, mas aí o custo de ligação também estava aumentando muito, porque aí eles tinham que fazer DDD para dar retorno para os clientes, por exemplo, quando eles tinham que fazer serviço de assistência técnica e por aí vai. E aí eles implementaram lá, eles iam implementar um PABX na empresa. Eles iam gastar de 5 a 10 mil reais com PABX físico, fora toda a parte de manutenção de PABX, que é um troço que dá um trabalho desgraçado. Alguém já instalou o PABX na empresa aqui? Você sabe como é que é a plaquinha, o técnico tem que ir lá mudar a ramal de lugar. É um inferno. Então, eles acharam uma solução VoIP, um PABX virtual, e instalaram. E essa solução custa para eles menos de 300 reais por mês. E aí, com essa solução, eles conseguiram ampliar o atendimento deles para o Brasil inteiro. Em paralelo com isso, o que eles fizeram também? Botaram um chat no site deles. Eles já tinham uma loja virtual que eles mesmos tinham desenvolvido, mas eles resolveram botar um chat. Por quê? Porque eles queriam agilizar o atendimento, eles queriam tirar a gente do telefone também, apesar de eles estarem otimizando o telefone, eles botando o chat, eles desviaram uma parte das ligações para o chat e, melhor de tudo, aumentaram a conversão. Porque aí, eles queriam testar uma coisa nova no site deles. Eles queriam ver como melhorar a conversão e o chat foi uma resposta para isso. Então, foi um baixo comprometimento, foi um teste rápido. Eles viram que deu certo, aí eles começaram a incrementar o investimento, a escalar, a botar mais atendentes no chat deles. e, hoje, eles estão atendendo o Brasil inteiro, continuam com as mesmas sete pessoas, só que expandiram os negócios deles, não só geograficamente, mas em termos financeiros. E, como o meu tempo está quase no fim, eu vou falar desse case aqui, que, na verdade, para mim, acho que é um dos mais legais, que é a AG360. Esse pessoal é uma agência digital de São Paulo, lá da Zona Leste, e eles têm 15 anos de mercado já também, então, são veteranos, eles são parceiros LocalWeb também, quase desde o começo, praticamente. E, o que acontece? Eles estavam crescendo o negócio, ganhando mais clientes, ganhando mais projetos, que é muito saudável, estava todo mundo feliz, porque, pô, mais projeto é mais dinheiro. Só que, para eles continuarem entregando com qualidade, eles tiveram que começar a contratar mais gestores de projetos para ficar só coordenando os projetos, o tráfego dos projetos. E, isso já estava custando para esse cara uma média de 8 mil por mês só em salário, desses caras, só para poder comportar o aumento de projetos, o aumento de gestão de projetos. E, aí, eles falam, pô, vamos criar um sistema aqui de gestão de projetos, afinal de contas, a gente é uma agência, a gente faz projetos para os clientes, vamos fazer o nosso projeto de gestão de projetos. Ele botou no papel, e ele me falou que, quando ele botou no papel, ele estimou que isso ia demorar de três a quatro meses para ele fazer, ia custar mais ou menos 30 mil reais em hora de desenvolvimento dele. E, ele, obviamente, ia ter que parar os desenvolvedores dele para fazer o projeto interno, ao invés de atender cliente que era o que trazia dinheiro para ele pagar esses caras. E, aí, ele ficou cozinhando isso, empurrou com a barriga um tempo e tal, e, aí, um dia, ele descobriu uma solução, um sistema de gestão de ticket, era um negócio para helpdesk, que não tinha, teoricamente, nada a ver com o que ele precisava fazer. Mas, ele conseguiu enxergar ali uma oportunidade, ele falou, pô, vou testar isso daqui, cada tarefa de um projeto vira um ticket e tal, vou testar, enfim, o custo de entrada é baixo, vou ver se isso daqui dá certo. Ele participou do beta do sistema, começou a usar na empresa dele para gerenciar os projetos e deu super certo. Porque, uma das coisas que ele tinha de problema era que ele não sabia se o sistema ia efetivamente resolver o que ele precisava, que era o custo de atendimento, se ia dar para gerenciar melhor com o sistema e tudo mais. E aí, ele implementou, ele usa até hoje, ele tem, ele me falou, acho que uns 40 projetos hoje ativos dentro desse sistema, já tem mais de 8 mil tickets lá, gerenciados, são 350 clientes que ele tem ativos gerenciados por essa ferramenta. E ele tem um ganho enorme, porque aqueles caras que ficavam só fazendo gestão de projeto, ele alocou para outras coisas, para fazer tarefas de produção mesmo. E, aí, hoje, além disso, ele tem integração de todas as áreas, ele tem histórico de tudo, esse negócio acabou dando inteligência para ele, porque registra todas as interações que ele tem com os clientes, virou quase que um business intelligence dele ali, se eu puder dizer isso. E ele passou a implementar isso para os clientes também. Ele falou, pô, e se eu botar isso daqui para um cliente meu que é uma rede de seguradoras, é um franqueado da Porto Seguros que tem 20 franquias. Tinha um monte de escritório, tinha que integrar a comunicação desses caras, primeiro pensamento, o cara de desenvolvimento falou, pô, vou fazer um sisteminha que o pessoal bota aqui o pedido de cotação de seguro online e tal. Peraí, outro negócio aqui que eu já usei, tem um formulário aqui de entrada de dados que eu consigo customizar e tal, ele adaptou um sistema que já estava pronto também, de novo, fez um teste, vou testar, vamos ver se dá certo. E deu, o bom é que deu certo. E aí ele começou a customizar de outras maneiras, em cima disso, começou a agregar valor em outras coisas, mas ele conseguiu entregar os projetos dele muito mais rápido, porque ele começou a usar as ferramentas que já estavam prontas para ver se as coisas davam certo. Enfim, hoje ele já está usando também para clientes de e-commerce essa ferramenta, para fazer saque online, toda a gestão de pós-venda, reclamação, de pedido, etc. ele já está usando com essa ferramenta. De novo, foi lá, integrou, deu certo, vou continuar usando essa ferramenta aqui, já está pronta, eu não preciso gastar, comprometer um monte de dinheiro, um monte de esforço de desenvolvimento para um negócio que já tem pronto para ver se dá certo. Então, enfim, como o tempo agora já está no fim, para resumir, o que eu queria falar para vocês, foi muito rápido aqui, é o fim do dia, eu sei que está todo mundo cansado, mas se eu puder dizer alguma coisa é para vocês se lembrarem de mudar o pensamento, pensar ágil, pensar em fazer coisas menores, como eu falei aqui, um passo de cada vez, faz uma coisa menor, mais rápido, mas já entrega um valor, já começa a ter um resultado, já começa a ter uma receita, e aí você escala em cima disso, o teste, learn, commit. E hoje em dia tem muita solução de mercado em cloud disponível para ajudar vocês a fazerem essas coisas, para ajudar vocês a iniciarem esses testes e resolverem problemas efetivos muito mais rápido. ganhar agilidade no time to market. Então, era isso, estão aqui meus contatos, se alguém quiser entrar em contato depois tem meu e-mail, meu Twitter, meu slide share. Pessoal, obrigado pela atenção, boa tarde. bom? Bom? bom. Bom, bom. Bom, Obrigado.